Isso aí meu povo, primeiro dia em Aracaju, Hotel Algas Marinha Aqui fora, registrando esse momento, estamos juntos, entrando aqui É isso aí meu povo, Hotel Algas Marinhas, nós estamos hospedados Fica três dias aqui, descansar, tirar o estresse, tem piscina De frente com o mar aqui, na Orla de Atalaia Hotel Algas Marinha Isso aí pessoal, você está no canal da família, canal que mais cresce Eu peço o Pedro, se inscreva no nosso canal Aperte o nome, inscrever-se, ative o sininho Nos apoiem nesse trabalho, certo? Estamos no hotel aqui, na Orla da Praia de Atalaia Aracaju Sergipe Estamos juntos, inscreva-se no canal, deixa o like, o joinha, coloque o like, o joinha Novos vídeos, para fortalecer o nosso canal, tá certo? É isso aí Mais um vídeo, para vocês, de perto, de longe É isso aí meu povo Estamos juntos Estamos juntos, canal que mais cresce Canal de Alclás Pedro É isso aí pessoal Estamos aqui na Avenida Santo do Monte, né? Aqui do Santo do Monte, aqui Na Orla da Praia Atalaia É isso aí É isso aí, capital de Sergipe Aracaju Orla da Praia de Atalaia, né? Capital de Sergipe, Aracaju Estamos caminhando aqui Bastante hotel Venha passear Venha conhecer Aracaju Muito legal Essa orla, né? Estamos caminhando aqui Estamos indo na Passarela do Caranguijo, agora Tá certo? E é isso aí Muito bonito aqui Muitos hotéis aqui Na Orla da Praia de Atalaia Esse preço bom, né? Você pode pesquisar antes Fazer sua reserva Deixar reservado E vim para a capital Sergipe Sergipe, Aracaju Tem muitos hotéis aqui Na Orla da Praia, né? Muito legal Ficar hospedado Nessa Orla Muito tranquila Muito Muito bom Eu gostei muito de Aracaju Muito bom Meu povo Legal Vim com essa As praias De Aracaju, né? Segunda vez Que eu venho aqui Gostei muito Pra passear Pra passear A noite tem muito lugar Pra você Jantar, né? Muito bom aqui Não é perigoso A vista de outras capitais, né? Que é muito agitada Aqui nós estamos chegando Passarela Passarela do Caranguejo Aqui De frente ao Hotel Jatobá, né? Tem muito hotel Aqui, pessoal E o preço Não é alto Não é caro não É bom Os preços são bons Pode vir com sua família, né? Seus filhos Se hospedar aqui Na Orla É Da Praia de Atalaia Essa avenida Avenida é Santo do Monte Santo do Monte É isso aí Passarela do Caranguejo Aqui Ponto turístico, né? Cartão postal Da capital Aracaju Aqui a avenida principal Da praia Ali fica A praia, né? Então nós vamos Dar os mergulhos É isso aí, meu povo Se inscreva no nosso canal Canal da família Canal da Euclésio Pedro Registrando esse momento Pra vocês De perto De longe Quero mandar um abraço Estou com a minha família, né? É isso aí Estou com a minha família Estamos aqui De frente De frente O Caranguejo Passarela do Caranguejo Aqui Avenida Santo do Monte De frente do Caranguejo Aqui, né? Muito legal Tirar foto Registrando esse momento Único É isso aí, pessoal Quanto tempo, né? Quanto tempo Quanto tempo Com vontade de vir aqui Chegou a vez Chegou a hora Obrigado, Jesus Obrigado, meu Deus Por essa oportunidade É isso aí, pessoal Inscreva-se no canal Canal da família Canal da Euclésio Pedro Nós estamos aqui Na passarela do Caranguejo Caranguejo Aqui em Aracaju De frente ao hotel Jatobá Aqui é muito legal Meu povo Os hotéis As diárias Não são caras, não Venha conhecer Aracaju Você que já conhece Venha mais vezes Passear em Aracaju É uma cidade aconchegante É muito sossegado É uma cidade plana Muito boa De passear De caminhar Fazer caminhada Aqui na orla Da praia Atalaia Avenida Santo do Monte, né? É isso aí Nós estamos hospedados No hotel Águas Marinhas É isso aí Muito legal Estamos juntos Canal que mais cresce Canal da Euclésio Pedro Quero mandar um abraço Para Daniela De Sergipe Tobias Barreto Sergipe Estão no seu estado Dani Aqui em Aracaju Na capital Sergipe Abraço para Daniela Tobias Barreto Sergipe É isso aí Também um abraço Para o meu amigo Da capital Da Bahia Salvador Wilson O Wilson Sempre está Interagindo conosco Registrando Esse momento aqui Na orla da praia de Atalaia Na avenida principal Aqui meu povo Vamos caminhando aqui sobre a areia Agora viu Nós vamos até o mar Agora Estamos andando nessa areia escaldante É quente É quente a areia Com os meus colegas Agora nós estamos caminhando Com os meus colegas Com os meus colegas Com os meus colegas Amantes Com os meus colegas Am� O que é a própria superfície da terra, estamos se aproximando aqui das barracas, da praia Atalaia, é isso aí, quero mandar um abraço também para minha amiga Sueli, Sueli de Cândido Salles, estamos juntos Sueli, você sempre está participando, comentando nossos vídeos, um abraço para Sueli, seu filhinho Davi, é isso aí José Cícero, todos de Cândido Salles, um abraço, os irmãos de Sueli, a mãe, lá em Paulo Afonso, aqui estou em Aracaju, Sergipe, tá certo? Aproveitando esses momentos, meu povo, aqui na praia Atalaia, tem Aracaju, areinha, que já estamos se aproximando das águas, tá certo? É isso aí pessoal, vamos molhar os pés ali na água, está muito quente hoje, mas é bom, a praia só presta quente, né? É isso aí, aqui as barracas, tem bastante barracas aqui na praia, é muito legal pessoal, interaja conosco, inscreva-se no canal, certo? Não esqueça de se inscrever, para vocês que gostem de acompanhar os nossos vídeos, aperta o nome, inscrever-se, ative também o sininho para receber notificações, todas as vezes, eu colocar vídeos novos, vocês já vão receber a notificação do Youtube, automaticamente, não esqueça, tá certo? É isso aí, canal da família, canal da Euclésio Pedro, um abraço para José Carlos Perú, José Antônio, também um abraço, José Carlos Perú, São Paulo, no interior, abração José Carlos, Estamos juntos, meu amigo, sempre está interagindo conosco, através do nosso canal, você pode interagir, deixar o seu comentário, dizer a cidade de onde você é, onde você mora, e a gente vai, está dando um alô para você, também tem um amigão que está sempre interagindo, começou a interagir conosco, De Camaçari, Bahia, Jefferson, um abração para Jefferson, sua família, sua esposa, seus filhos, né? Todos da casa de Jefferson, Camaçari, Bahia, estamos juntos, no canal da família, também um amigão, Júlio César, no Jardim Bahia, o filho de César, né? É o meu amigo mais novinho, Júlio César, ele sempre acompanha os nossos vídeos, e fica narrando, imitando a minha pessoa, o canal da família, o canal que mais cresce, Júlio César, um abraço, Júlio César, meu amiguinho, também quero um abraço para César, né? Paulo César, é o pai do Júlio César, a mãe do César, do Júlio César, Vivilene, um abraço, Vivilene, a irmã de Vivilene, Vívia, o irmão também, Vinícius, né? A mãe dessa família abençoada, Nissinha, Nissinha, né? Nissinha, é isso aí, pessoal, estamos juntos, canal que mais cresce, canal Neocles, Pedro, o primeiro dia na praia de Atalaia, vai ter muitos vídeos para vocês nesse lugar, tá bom? Vai ter muitos vídeos, pessoal, para vocês, né? Três dias aqui na praia para descansar, muito estresse, meu povo, trabalhando todos os dias, de domingo a domingo, mas resolvi tirar três dias para descansar, se a gente não descansa, o estresse pode virar com depressão, a pessoa só trabalha, 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 agitada, sem paciência, Muita gente precisando descansar, porque o estresse causa muitas coisas, muitas doenças, né? Então agora eu estou aqui pisando nas águas do mar, é, muito fria a água hoje, muito legal, pessoal, venha para a praia de Atalaia, Sergipe, Aracaju, Sergipe, quero mandar um abraço também para minha amiga Maria Sandra, Maria Sandra é uma amigona que sempre está interagindo também conosco, um abraço para a Maria Sandra, todos da sua casa, toda a sua família, Maria Sandra de Juazeiro, na Bahia, Juazeiro da Bahia, pertinho de Petrolina, atravessou a ponte do outro lado, Juazeiro da Bahia, Maria Sandra, um abraço para todos de Juazeiro, Bahia, é isso aí, meu povo, estamos na praia, vem caminhando nas águas, Pedro andou sobre as águas, com Jesus, né? E agora eu estou pisando nas águas da praia de Atalaia, muito legal, pessoal, estamos em Sergipe, capital, Aracaju, como é bom passear, esquecer os problemas, esquecer as dívidas, esquecer tudo, é isso aí, pessoal, vale a pena, vale a pena conhecer a capital de Aracaju, você que já conhece, né? Venha mais vezes, faz tempo que não vem para o lado de Aracaju, nas praias de Atalaia, venha mais vezes, amanhã eu estou na praia de onde? Aruana, vou conhecer a praia de Aruana, vou almoçar lá com a minha família amanhã, vou gravar o momento lá para vocês registrar, tá bom? É isso aí, pessoal, a gente tem que passear, né? Tirar um dia, no ano, no mês, e viajar. Ah, eu estou apertado, está difícil, não, dá um jeitinho, né? Dá um jeitinho, todo mês vai separando 50, 10, e quando for um mês do ano, você escolhe para passear. Logo, logo, eu quero ir em Maceió, em Alagoas, conhecer, né? Conhecer eu já conheço, mas faz muito tempo, eu não vou naquelas praias de Maceió, mas quando Deus preparar, eu quero fazer uma viagem também, nas praias de Maceió, Alagoas, mas hoje eu estou aqui na praia Atalaia, em Aracaju, Sergipe. Muito legal, pessoal. É isso aí, estamos juntos. Se eu não falar seu nome, me perdoe, mas interaja conosco, deixe seu comentário nos vídeos, para quando eu estiver filmando e narrando seu nome no vídeo, para lembrar de você, tá certo? Um abraço para todos, de Paulo Afonso, né? Muita gente de Paulo Afonso inscrito no meu canal. Irmã Edna, do queijo, um abraço para a irmã Edna, sua família. Aí, Iura, né? Iura. É isso aí, pessoal do Paulo Afonso, Eliana, irmã Eliana, né? Silva, Eliana, Silva, sempre está comentando no nosso vídeo. Um abração para a irmã Eliana, minha amigona, é isso aí. Também a irmã Jane, irmã Jane, comenta o nosso trabalho, irmã Jane. Eu gosto muito da irmã Jane, da irmã Gala. São três irmãs, abençoado, que eu gosto muito. Um abraço para vocês. Também tem o irmão Jane, irmão Jane é irmão da irmã Jane. Moral de Manaus. Manaus faz parte da Amazônia, né? Também tem a filha de irmão Jane, né? Rose Jane, na Paraíba. É, muita gente, pessoal. E já são inscritos no nosso canal. Nós estamos com 830. Logo, logo nós vamos chegar aos mil inscritos, tá bom? Se inscreva, dê um apoio para nós. Vamos chegar aos mil juntos? Vamos, eu agradeço a todos vocês que já são inscritos no meu canal. A recompensa vem de Deus, tá bom? Que Deus amece a todos, tá certo? Já estamos chegando no final desse vídeo. Eu quero mandar um abraço para todos, que eu não falei o nome, tá bom? No próximo vídeo, eu vou lembrar de vocês. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. É isso aí.